Fala você que tá assistindo aqui o React News! Como eu vi que vocês gostaram muito, mas muito mesmo, do primeiro react que eu fiz do Draw Mask Eu estou aqui pra fazer mais um que muita gente pediu, que é o dia que eu mandei um cara preso O primeiro react do Draw Mask que a gente fez aqui no canal já é um dos vídeos mais assistidos Então vamos fazer o mesmo com esse vídeo aqui, deixa bastante like, manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece Mas antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever, é muito importante que você se inscreva no canal Estamos chegando a 50 mil inscritos, só os rapazes mais fodas deixam like no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2, 1 Olha, sincero, eu tô tentando fazer o começo desse vídeo já faz tanto tempo, eu não sei como começar Então eu vou direto pro assunto, eu trabalhei no inferno Eita Eu trabalhei em um setor público que cuidava de documento, e lá a gente atendia todo tipo de pessoa Desde pessoa pobre Ele tem mais crianças, ele trabalhou nisso? Mas eu não tenho como pagar, eu quero assinar a declaração de pobreza É... é um anjo? Inclusive os advogados Senhor, pela última vez, pra gente fazer um novo documento a gente precisa da certidão original e xerox Mas isso não está escrito em nenhum lugar Senhor, tá escrito no site na hora que você vai fazer o cadastro Tá escrito nos nossos panfletos Tá escrito nesse pôster gigante ao lado Mas eu tenho minha OAB, com certeza ela serve Não, a gente precisa da certidão original e xerox Olha rapaz, se você não fizer eu te processo É difícil, é difícil Mas teve uma coisa que aconteceu em um dia, que até hoje, eu sinceramente não sei como isso aconteceu Lá a gente fica sentado esperando até a nossa mesa ser chamada por uma senha E bem, o cara chegou Eita Ele entregou alguns documentos e eu comecei a fazer o atendimento normal Mas chegou uma hora que no meu sistema apareceu bem grande, em vermelho, com chama do inferno, com os olhos vermelhos Procurado Nossa Aí eu comecei a entrar em pânico, mano, eu não sabia o que fazer Tipo, eu sabia, mas na hora do pânico a gente esquece tudo O que a gente tinha que fazer era apertar um botão e enrolar a pessoa o máximo possível até chegar o policial do lugar O problema é que quando eu li a mensagem, a minha cara ficou branca e eu comecei a tremer e o cara percebeu Aí ele falou tipo, tá tudo bem? E aí eu fiquei, não, tá tudo bem, eu só tô tendo algum problema no sistema, tá dando alguma coisa aqui Aí ele ficou meio desconfiado, mas ele falou tipo, ah, beleza então Eu contei na minha cabeça, calma Faz o atendimento normal, que até terminar o policial vai chegar aqui e vai dar tudo certo Estava indo tudo bem, até que o cara resolveu abrir a boca Ele falou tipo, então eu tenho que sair da cidade nesse fim de semana Você acha que vai tá tudo pronto até lá? Cara, nessa hora, o meu c*** fechou tudo Eu comecei a imaginar o que esse filho da mãe fez Ele matou alguém? Ele roubou? Ele sequestrou? Nossa Eu sou a próxima vítima? O tempo foi passando até que o atendimento finalmente terminou Aí por reflexo eu já ia falar Bem, é só isso, você já pode... Aí eu parei e pensei Mano, cadê? Cadê a polícia, mano? Aí eu pensei na desculpa o mais rápido possível Ah, então, deu um problema aqui Eu vou ter que ir lá no meu supervisor falar alguma coisa Eu já volto Não corre, por favor, tchau Eu saí correndo até a mesa do policial E quando eu cheguei lá Eu tava tremendo de tanta adrenalina E eu só queria berrar Seu filho de uma p*** Ele só olhou e falou tipo O policial cachorrinho Tem um f***ing fugitivo na minha mesa E você não foi até agora Aí ele mó calmo falou Tá, eu já tô indo Enrola ele só um pouco Nossa, mais um pouco? Aí eu no desespero falei Cara, o atendimento já acabou Não tem como eu enrolar mais ele Vai lá agora, pelo amor de Deus Se vira Nossa Aí eu meio que entrei em estado de choque Eu fiquei pensando Cara, não tem como eu enrolar mais ele O atendimento acabou Se eu tentar fazer tudo de novo Ele vai perceber Ele vai sair correndo Aí vai ser minha culpa Eu vou ser demitido Aí eu não vou conseguir pagar meu Playstation 3 Aí eu cheguei Sentei E o cara me falou Ei, você é uma daquelas estagiárias, não é? E eu fiquei tipo Estagiária Ah Na vez de ficar com raiva Eu pensei Mano Perfeito Perfeito Eu tô salvo O cara te deu a ideia, né? Eu sou sim Eu acabei de errar o seu cadastro Eu vou ter que refazer tudo de novo Você acredita? Me desculpa, senhor E ele ficou tipo Não, beleza, beleza Estagiário tá aprendendo mesmo Acontece Aí eu me enfiei atrás do computador E comecei a fingir que eu tava fazendo tudo de novo Aí o cara fala Você é lésbica, não é? Que? Ih Sim, sim Eu sou, eu sou sim, senhor E qual é o seu nome? Senhor Patrôncio O senhor está preso Venha comigo Que? Ah, trouxa Eu sou menino Por favor, não me mata Foi então que o dia mais esquisito da minha vida acabou Até que eu percebi que todo mundo escutou Aê Se você chegou até aqui Quer dizer que eu te entreti Se eu consegui te entreter Por que você não deixa um like? Ou comenta Isso incentiva bastante, sério Queria agradecer também ao meu amigo Que ajudou em algumas vozes Simba Valeu, cara E lembrando que eu criei uma página no Face Lá eu boto curiosidades e prévias do próximo vídeo Você pode ir lá curtir também Tá aqui na descrição Primeiro link Bem? Falou! Nossa, eu já tive que trabalhar Em algum tipo de atendimento Assim E é horrível Você ter que ficar enrolando a pessoa Por algum motivo Por alguma falha do sistema No meu caso não era tão Sério assim Igual o dele Que tinha um fugitivo Falando com você, né? Mas às vezes eu tinha que enrolar A pessoa por algum motivo Às vezes porque o sistema Tá lerdo Tá dando problema E você não pode falar isso Com a pessoa De vez em quando Nossa, é muito chato Sério É horrível ter que lidar com pessoas Nesse nível E você não poder falar realmente O que está acontecendo É péssimo Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos do Draw Mask Aqui no canal Deixa o like nesse vídeo E fala qual vídeo que vocês querem Também podem recomendar canais de animação Que eu sei que vocês gostam bastante E eu também gosto muito de animações Então é isso Se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau